Música O Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com apoio do Superior Tribunal de Justiça, promoveu a primeira jornada de direito processual civil. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016, e para traçar posições interpretativas sobre o novo Código e adequar as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, cerca de 300 especialistas do direito debateram enunciados que, para a ministra do STJ, Isabel Galotti, vão impactar diretamente o dia a dia do tribunal. Penso que podemos amadurecer a interpretação de alguns desses dispositivos com uma influência direta no nosso dia a dia no Superior Tribunal de Justiça. Foi extremamente útil. Foram recebidas 624 propostas de enunciados, enviadas de todos os cantos do país. Elas foram discutidas em cinco comissões de trabalho, com diversos temas, como tutelas de urgência, recursos e precedentes judiciais, execução e cumprimento da sentença. 107 propostas foram aprovadas e serão publicadas como enunciados da jornada. E alguns temas foram bem polêmicos nas discussões realizadas pelos grupos de trabalho. Houve a criação de um instituto novo no Código, que tem sido chamado de ampliação da colegialidade, totalmente desconhecido, nunca houve no direito brasileiro nada parecido. Então, nós aprovamos alguns enunciados que nem passaram aqui. Tamanho foi o grau de discordância entre os participantes lá e aqui. Na nossa comissão, controverteram-se os temas relativos ao cumprimento da sentença e ao processo de execução. Relativamente ao direito anterior, essa é, paradoxalmente, uma parte em que o Código, posto que trazendo algumas novidades, não alterou substancialmente dezenas de dispositivos. Por tal motivo, o que mais se controverteu na comissão foi justamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que foi uma benévola novidade do novo Código, que disciplinou o chamamento de terceiros ao processo, nesses casos, garantindo-lhes o contraditório e a defesa prévia. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, diz que os enunciados aprovados vão servir de modelo e se adequam às necessidades do jurisdicionado. Quem ganha inicialmente com essa jornada sobre o Código de Processo Civil é o jurisdicionado. Ganha a sociedade brasileira, porque os enunciados servem de parâmetro, de modelo, para que os magistrados possam realmente, na interpretação do direito federal, seguir os enunciados que se amoldam com as necessidades do jurisdicionado, e, sobretudo, interpretando bem o Código de Processo Civil.